Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se já for inscrito, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal, ativando o sininho de notificações e não esqueça de dar o like. Hoje vamos conhecer os 10 filmes brasileiros de maior público no cinema. Veja quais são os filmes brasileiros de maior público no cinema do Brasil, que existe desde julho de 1896. E embora nunca tenha se estruturado plenamente como indústria, viveu momentos de grande repercussão internacional. Na primeira década do século XXI, as mais de 2 mil salas venderam 100 milhões de ingressos anuais com 15 a 20% de filmes brasileiros e ao longo da trajetória do cinema nacional. Grandes sucessos de público estabeleceram recordes de bilheteria. Vejamos agora os filmes brasileiros de maior público. 10. Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia 5,4 milhões Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia, é um filme de drama lançado em 1976 e conta com a história de um famoso bandido da década de 70, conhecido pelos seus roubos a bancos e fugas espetaculares. Em 1977, foi escolhido como o melhor filme pelo júri popular e no Festival de Gramado de 1978. Recebeu 4 quiquitos de ouro na categoria de melhor ator. Melhor ator coadjuvante, melhor fotografia e melhor edição. O público alcançado nos cinemas foi de 5.401.325 espectadores. 9. O Trapalhão nas Minas do Rei Salomão O filme de comédia e aventura O Trapalhão nas Minas do Rei Salomão foi lançado em 1977 e foi baseado no conto britânico As Minas do Rei Salomão. Este filme foi o de maior bilheteria dos Trapalhões, alcançando um público de 5.786.226 espectadores. Oitavo Nada a Perder 2 A continuação do filme biográfico de Edir Macedo, Nada a Perder 2, foi lançado em agosto de 2019. Na primeira semana, liderou as bilheterias brasileiras e no total alcançou um público de mais de 6 milhões de espectadores. 7. Se Eu Fosse Você 2 Se Eu Fosse Você 2 é um filme de comédia romântica lançado em 2009. Uma continuação do filme Se Eu Fosse Você, de 2006. Este filme foi estrelado por Tony Ramos e Gloria Pires. E o total de público alcançado nos cinemas brasileiros foi de 6.112.851 espectadores. Sexto A Dama do Lotação 6,5 milhões O drama erótico A Dama do Lotação foi lançado em 1978 e foi baseado no conto clássico do escritor Nelson Rodrigues. A protagonista do filme foi Sônia Braga, atriz muito em alta na época, por participar com grande repercussão de novelas da Globo, O Chá Maris. Sônia Braga Pelada foi fundamental para o alcance e repercussão, alcançando um público nos cinemas de 6.509.134 espectadores. Quinto Minha Mãe é uma Peça 2 9,3 milhões A comédia Minha Mãe é uma Peça 2 foi lançada em 2016 e baseado na peça de teatro de mesmo nome. É a continuação de Minha Mãe é uma Peça, o filme. Alcançando um público nos cinemas de 9.307.612 espectadores, superando em dobro o primeiro filme. Quarto Dona Flor e Seus Dois Maridos 10,7 milhões Dona Flor e Seus Dois Maridos foi uma comédia lançada em 1976, baseado no livro homônimo De Jorge Amado Esse filme foi, por 34 anos, recordista de público no cinema brasileiro. Quando, em 2010, foi ultrapassada por Tropa de Elite 2 no Festival Gramado, ganhou dois quiquitos na categoria de melhor diretor e melhor trilha sonora. E alcançou nos cinemas um público de 10.735.524 espectadores. O filme policial Tropa de Elite 2, o inimigo agora é outro, foi lançado em 2010 e teve várias estratégias contra a pirataria. Foi indicado em 2011 a 16 categoria do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, vencendo o 9, incluindo o melhor longa, melhor direção e melhor ator. Se estabeleceu em segundo dos filmes brasileiros de maior público alcançado no cinema, um total de 11.146.723 espectadores. Segundo, Os Dez Mandamentos é um filme bíblico, épico, lançado em 2016, adaptado da novela homônima transmitida pela TV Record. Durante a pré-venda, o filme bateu vários recordes, como nas duas primeiras semanas, vendendo mais de 2 milhões de ingressos e o recorde de salas de cinema ocupadas no Brasil, cerca de mil, algo inédito no Brasil. O público do filme nos cinemas foi de 11.305.479 espectadores em todo o Brasil. Em primeiríssimo lugar, Nada a Perder, 11,9 milhões. Nada a Perder é um filme de drama sobre a trajetória de Edir Macedo, bispo evangélico, que também é escritor e empresário. Foi lançado em março de 2018 e, durante a pré-venda, o filme ultrapassou o número de ingressos vendidos antes do lançamento, que pertencia ao filme bíblico Os Dez Mandamentos. O público do filme nos cinemas foi de 11.944.985 mil espectadores, se tornando o maior dos filmes brasileiros de maior público no cinema em todos os tempos. Então, pessoal, esses foram os 10 filmes brasileiros de maior público no cinema. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Deixe seu like, galera. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Tchau!